Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz do canal Power Coffee Maker E hoje eu vou trazer pra vocês aí a mais uma gameplay desse jogão lindo galera Yoshi Craft The World, jogo exclusivo para o Nintendo Switch hein galera Você só encontra aqui no nosso canal hein É jogo de Nintendo? Você é fã da Nintendo? Você encontra só aqui hein galera, no nosso canal hein E antes disso, se inscreva no canal Deixa seu like aí, deixa seu joinha Ative o sininho de notificação pra você ficar sabendo aí de gameplays aí galera ó Várias gameplays aí no canal Só você procurar aí nos nossos vídeos aí E compartilha esse vídeo com todo mundo Ou se você quiser apoiar o nosso canal Quiser ajudar o canal a crescer cada vez mais Pode mandar um pix aí Ou se você quiser mandar uma chave de algum jogo que você queira que eu faça uma gameplay Claro que eu faço Sendo do Nintendo Switch é claro Só você mandar aí Só você me procurar nas minhas redes sociais E compartilha esse vídeo aí com todo mundo aí galera Então bora lá né, chega de enrolação Bora lá Acho que aqui é uma das últimas fases galera Acho que só falta só mais uma gema Pra gente finalizar Pra deixar o solzinho 100% feliz Ai ó A temática dessa fase aqui galera É de É de Espaço náve aí ó Nossa, ó De planetas ó Interessante Olha aqui a gente tem que ficar veiaca Cair Aí perde muito coraçãozinho aqui Tem coisa pra baixo Tem coisa aqui pra cima Vamos pra cima primeiro Esperar o O chai gae voador aqui ó Que nem o Didi dos Trapalhões fala Vamos a voar Nada aqui Ok Coisa pra cá Não Ok Esperar voltar Boa Aqui tá Malandragem aqui hein galera Ok Será que dá pra acertar aquela Tá Ah lá ó Olha só que malandragem esse jogo galera Boa Primeira florzinha aí ó Eu chamo de flor Tem gente que chama de solzinho Eu chamo de florzinha Ou pode ser florzinha do sol Você escolhe Boa Ok 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 Opa Tem mais uma aqui ó Eu achei Ok Achamos a segunda florzinha Pãozinho sempre bom pra galera né Boa Calma Muita calma nessa hora Será que será que dá pra acertar lá no fundo Tá Boa Ah apareceu mais um aqui ó Boa Olha que malandrado esse jogo galera Olha é Coloque hein O jogo aqui tá mais malandrinho do que o do Super Mario hein galera Boa E Nada aqui Ok Tá então tem coisa ali em cima não tem Eita Vamos tentar me acertar aqui ó Sai fora maluco Tem coisa aqui dentro não tem? Tem Boa Foi bom não Beleza Pera aí galera Deixa Dá pra voltar? Não dá não Achei que dava pra voltar mas não dá Vamos esperar Ok Dá pra acertar aquela Aquele troço ali também Não dá Dá Ó Ó O problema é que eu tô só com dois Esse eu acho mais Preciso de mais Cascos Aí ó Aí dá pra gente voltar lá agora galera Vamos lá Ok Ok Boa Aí ó É Cadê? Eu não tô vendo não Ai eu não vi Que mentira Não vi galera Coisa aqui em cima Parece que tem coisa ali em cima Será que a gente consegue? Tem ali ó Tem coisa aqui em cima Assim Tenta acertar ali Tenta acertar ali Boa Ok Ok Tá calmo Boa Tem coisa ali Aqui Ah tem não Pra cá não né Boa Boa Tá aqui Aqui tem coisa Ó Esse jogo aqui é cheio das malandragens Boa 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 e eu acho que não vai dar para fazer sim por cento galera coisa aqui ó tem não achei que tivesse mas não tem e aí 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 a caixinha de presente ali para nós e aqui beleza tenta acertar aquela caixa de presente eu acho que não dá não será que daqui dá a partir da que dá boa eu ia e aí e aí quase que o troço Ai, não faz isso não! Que sorte! Oh, louco! Boa! Boa! Uh! Quase! Baixar aqui de novo, calma! Uh! Uh! Ah! Tô louco! Boa! Ok! Ah, tem coisa ali, ó! Ah, não tem não! Tinha que tivesse, mas não tem não! É! Só viagem minha mesmo! Viajei na maionese ali agora, galera! Aqui! Aqui! Eita! Bora, né, galera! Pro alto e avante! Eita! Uh! Ah! Aqui, ó! Boa! Ó, mãe! Nada, nada! Peço alguma coisa aqui, mãe! Rose! Boa! Boa! Yoshi! Boa! Ta, 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 ta! Ta, ta! Boa! Boa! Beleza! Temos só onze! Moedinhas de ovo vermelho! Boa! Boa! boa aí mais uma galera vamos pegar mais uma o que é isso e o b o b o b o b o b o b o b o b o b a e também do outro lado e não que geralmente quando tem umas malandragem boa para acertar aquilo lá e agora galera boa aí eu tô normal e está uma coisa na área esperar voltar e a gente acerta e aí ó a próxima agora tentar acertar oi 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 esperar passar ali aí boa nossa primeira florzinha e aí Eita de novo ai vai fora maluco vai fora velho tá ah aqui tem coisa voa 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 Aí, voltaram ao normal os robôs Boa Eu quero vir aqui, velho O que eu faço pra vir aqui? Ah, tá Ok Errei O robô fica tudo doidão, galera É um Shy Guy tirando o cochilo ali Tá, beleza Vou lá de cá Eita Ó, de novo, ó Eles vão ficar do mal de novo Ah, ok Boa Aqui embaixo Oh, oi Achei Pegamos a terceira Ó, de novo os robôs Tô mal, galera Que boa Ah Fora Haha Padragem aí, galera Boa Peraí Boa Boa Bela jogada Ó Tem um presente escondido Lá no fundo Ó Ó De novo Ih O robô vai ficar doidão agora Pepepepepe Pepepepe E voltar ao local Ok Olha Traje Nossa senhora Quase que não deu No gom Fui salvo pelo gom Vamos voltar agora Vem cedo aí Aí vai, beleza Boa Todo mundo fica doido Boa Faltou mais um Onde é que será que está Esse Ficar esperto aqui agora Galera Ah Já descobriu onde é que está Chegando mais para o final O negócio vai endoidando ali Achei que tivesse ali Mas não Tá Tá certo Vamos lá Tá Não Sai fora, maluco Ah, sai fora o robô, ai, espera passar poeira, ai, aqui não passa poeira não hein galera, vai onde é que tá a última, eu vou voltar, vou voltar ela, quero saber onde é que tá a última, blusinha, cadê ela, acho que tem coisa aqui, acho, é, ok, eu tô normal, ok, boa, ai, cadê essa, a última, só falta mais uma galera, que que será que tá, uai, uai sim, viu hein, eu hein, não tem nada aqui, vai, tô entendendo é nada, eita, eu vou morrer, ah, tira, vai fora, ah, melhor passar logo, se a gente pega aqui, eu não achei a última florzinha galera, Yoshi, boa, uma, duas, três, quatro, cinco, nossa, faltou uma galera, boa, quase 100%, boa, aí galera, é isso aí ó, boa, 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 eita, quanto será que ele vai pedir, 15, eu tenho 19, então, furou né galera, vamos abrir mais uma fase aí galera, boa, achei que fosse a última aquela ali, mas não, tem mais, tá bom, boa, boa, Bem-vindo a Sherry Volley, Sherry Volley, ok, vamos lá então. Isso aí galera, vamos encerrar por aqui, vamos continuar na nossa próxima gameplay aí, e não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para você ficar sabendo de mais gameplays aí de Yoshi Crafty World, jogo exclusivo só no Nintendo Switch você encontra hein galera, e deixa seu like aí, ajuda muito o like, e compartilha esse vídeo com todo mundo que você puder, compartilhar aí com a mamãe, com o papai, todo mundo que você puder, e quem é fã aí ó, se você conhece algum fã da Nintendo ou de Yoshi, compartilha com ele esse vídeo, e se você quiser apoiar o canal, se quiser mandar um pix aí galera, ou se você quiser entrar em contato comigo, vou deixar aqui as minhas redes sociais, valeu, e eu e o Mário agradecemos muito, e valeu, fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.